Olá, 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 olá nerds, bem vindos ao último episódio da nossa série de Netplayers de Full Throttle! Sim, esta viagem no tempo a esse clássico dos anos 90, da Lucasarte, remasterizado, como ficou na memória, Gente, a história de um golpe corporativo na Corley Morris colocando o nosso querido Benny Sponkatz na Berlinda como culpados por um assassinato que não cometeram. Incrível, jogo marcante e divertido. E eu quero saber qual é o próximo clássico que a gente vai pegar aqui. Day of the Tentacle, Monkey Island. Monkey Island tá voltado. Não acredito que vocês estão perdidos, é verdade. Vamos lá, logo depois do... Momento Jaba Absurdo. Sim, Nézio, eu quero falar do relançamento da família Samsung Galaxy S22 no Magalu, é claro, você sabe. Olha só, presta atenção. São três opções de smartphone pra você. Tem o S22 e o S22 Plus, você sabe que tem a câmera avançadíssima pra fotos noturnas. Nightography. Tem modo de gravação com visão do diretor que filma todas as câmeras ao mesmo tempo pra você postar na social media todos os ângulos de tudo que você tá filmando. E o processador é mega potente pra você rodar tudo que é jogo, tudo que é aplicativo multitarefa. Pra você usar o Dex na televisão, transformar o seu smartphone, o seu Samsung, no desktop, na sua tela. Na sua telona. Exato. Além disso, tem bateria que dura o dia todo e carregamento super rápido pra você não ficar esperando dois mil anos depois. E a terceira opção é o Samsung Galaxy S22 Ultra, que além de todos os benefícios da linha S22, você tem a S-Pen integrada. Puxa ali da parte de baixo e você pode desenhar ou controlar o seu smartphone com a S-Pen. Olha que maravilha. Além disso, tem estrutura de alumínio polida que serve como uma armadura, porque você sabe que você vai derrubar o seu celular. Você sabe que não existe um ser humano vivo nesta terra que não derrubou o celular. Então você quer proteger o seu celular. E além disso, ainda tem câmera teleobjetiva pra você tirar fotos com mega zoom com qualidade máxima. Você sabe que Samsung é qualidade de foto. Tá esperando quem vai conhecer? Tem link aqui no post pra você conhecer. Toda a família S22 da Samsung. Tá tudo lá no Magalu. Vai lá, clica aí. Tá caindo. Ah, que maneiro, cara. Ih, rapaz, esses números aí tem coisa. Essa é a chave. Seu um cofre é uma combinação, né? Ah, o cara foi embora aí. Porra, é isso aí. Tem que achar o cofre dele. Ih, caraca. M é não? M é não? Tem que achar um keycard aí. Vê se essa porta dá. O cara usa bengala desde novo? Aí, ó. Olha o sonho. Olha o desgraçado. O pessoal do PowerPoint é péssimo. É, exato. Olha aí, é legal. É legal. Eu nunca pensava que iria virar minivans, mas... Oh, segurança! Help! Segurança! Eita, perra. Ah, filou tão pra isso. Man, isso deve ser a mesma coisa. Ah! Volta na sala de projeção aí. Será que não? Vamos ver se dá no mesmo. Man, esse Ritburger pode apelar. Não, calma, calma. Não! Help! Security! It was that same guy. The big one. Catch him this time. Meu Deus do céu. Esse segurança não passa dessa porta? Tem que estar acorrentado? Até eu não sei. Ele não vai na sala do chefe, tem medo. Isso é a sala do chefe? É a sala do... Ali apareceu a mesa do Corley. Brega demais também, vou te contar. Olha o escritório dele, cara! Onde que pode estar a moto? O cofre. Se essa é a sala dele, o cofre tá aqui. Não, deve estar na sala que tá fechada com o cartão, né, mano? Você tinha que mandar um... Não tem negócio aqui, ó. Cofre? Oh, meu amigo! Cadê? Cadê as seis? Espera aí, eu vou abrir aqui a foto que eu tirei. Calma aí. Aí, realmente, o jogo dessa época tinha que anotar tudo. São seis números? Seis números? Então, vamos... Oito, nove, um, ou é sete isso? Calma aí. Deixa eu ver se é sete ou um. Ih, rapaz, eu não sei. Não, 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 não. Não, não é isso, não. Um, dois, três, quatro, cinco. São seis? São. O único que tem seis aqui é um que já tava aberto. Fala! Um, cinco, quatro. Quatro, nove, dois. Ah, não acredito que você vai dar a volta inteira. Dois? Você é muito escroto, cara. Verdade demais, já estou no quarenta. Tem que dar a volta toda, é mais rápido. Vai. Ah, era isso. Ah, achei o cartão. Ah, garoto. Tá, abre aí essa parada. Caraca, cartão perfurado, excelente. Cool. Ele achou tecnológico. Ah, olha aí, aí. Tu pode zoar. Ah, eu posso botar as fotos. Ah, caraca. É verdade. Não, o, 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 a fita, a fita. Como é que é o testamento? É, acho que você tem que desligar pra trocar o rolo, né? Será? Não, então, desliga. Alavanca de luz. Ah, não, não, calma, calma, calma. Ah, garoto Eu tava comendo um negócio gigante, era increditável Calma, olha só Eu acho que a gente tem que queimar o filme Se você parar de rolar o... Sabe qual é? Se você parar de rodar... A nova geração nunca vai saber A luz vai queimar o filme Ó Parou Não queimou não Não queimou Mas será que dá pra... Aquele pra cima é aumentar a luz? Mas eu não sei se eu tenho opção de... Porque tu tem que poder trocar, não dá tempo de trocar Entendeu? Tem que queimar o filme pra trocar Alguma coisa assim Tem que tirar o filme Ó Para E aí depois mexe na outra Ó, alavanca do motor Agora a alavanca da luz Agora de novo Aí Ah, aí é legal Queima o filme Aê, Gremlin Oh, perfeito This is a disaster You're telling me We're gonna have some major talent Vite, essa anima... Esse vídeo não tinha nada Não tem desastre Que isso? É... É... Não, maluco, americano Se não tiver a apresentação certinha Eles piram Olha aí Lembra? Lembra do Michael Bay, né? Não consegue, né? Caraca, o cara tá totalmente Michael Bay Exato, muito Michael Bay, cara Caraca, isso aqui é o risco de... Sabe qual é? De... De... Bastelza e Glória Exatamente Agora vai no outro Na sala que ela tava Ah, sim Ah, garoto Porque tem a outra tela Outra tela, outra tela aqui, ó Ah, as fotos Putz, Grilo, é isso Aí, e aí tu bota Olha aí, ele já botou Olha, olha Olha que bonito Improvisa Improvisa, garoto Improvisa agora Segue esse roteiro aí Lá vai o testamento Olá aí Se você está ouvindo isso Eu deve ter croupado Eu tenho espaço Para alguém outro Para tomar meu lugar No Corley Motors Olha aí E não é aquele Embestidado Croco Adrian Ripford Rip, você não Entende Na minha companhia Você entende No juízo O velho sabia Eu queria matar ele Se ele não tá Não tem muitas coisas Como manter minha filha Um secreto Eu espero, Maureen Que você me pergunte E que você Pegue o Corley Motors E rune-o Como você vê Fica Ok, isso é Certo Eu... Eu... Eu não acho que não Eu sou desculpa Que você teve que ouvir O 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 que você teve que ouvir Ele foi desculpado Por as forças poderosas De sua própria criação E aqui é o que você teve Senhoras e senhores Meu nome é Maureen Corley E eu tenho uma história Para você A hora que eu estou terminando Você vai ver Por que esse homem De estar em janeiro Fugiu Olha aí Agora É agora Rapaz Ih, fugiu no cabelo Quando é hora de encontrar Você vai seguir O que você tem É claro Nós vamos ter Facilidades de dia O que é isso? 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 Olha aí Olha aí Caraca O que é isso? O que é isso? O que é isso? Caraca, mulher Tinha esse sonho mesmo De... Sabe o que? Aham De ser dono da empresa Aham Depois que pegarmos a sua bicicleta Nós vamos pegar minha gangue Outra do coelho E depois você irá comprar Souto de negócio Olha aí Eles fizeram um finalzinho Bonitinho O que é isso? 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 Você vai ser rico Caraca aí Vambora Eu tenho que fazer com a frente? Olha aí Ele tá baixando Agora ele tá lembrando Agora ele tá lembrando Cadê? Cadê? Pera aí Eu vou botar a língua na ventoinha Porra, o que é que eu tenho que botar aí? O coelhinho? Botou o coelhinho Coitado o coelhinho Ah, acho que eu já lembrei Puta Você já fez uma parada importante Ai, ai Tem alguma coisa na minha moto? Ah, ah O que é isso? É isso? Ah, meu Deus Que moto horrível Vai, tu fez uma parada Tu fez uma parada Que é isso? É por aí Trai de beleza Ó, ó Ó Ah Lembrou? Não lembrei, mas entendi Entendeu Aí Bengala Caraca, eu pensei que ia puxar o cara Eu puxei só a bengala Que bosta Agora eu vou bengala aí, porra A chave de roda não serve A bengala serve Pois é, servia, né? Essa parada Caraca, a bengala é de adamantium Vai super aquecer Ah, isso é verdade Ah, agora tenta usar a chave de roda aí Eu acho Ah, eu tenho que arrancar esse negócio mesmo Ah, arrancou Ué Não, não arrancou Porra, foi ou não foi? Pera aí, vai Tenta arrancar essa E não vai É, deve ter que usar alguma coisa, né? Não precisa Já tem mais coisa pro lado ou não? Só tem uns coelhinhos? Porra, eu não tô entendendo Mas aquele Aquele que saiu combustível Deve ser esse Ah, não, cara! Putz, eu já tô sendo horrível O velho ficou morte mesmo Impressionante Foi Eu tenho que fazer o carro parar, né? Que é esse outro que pega ele É, você tem que fazer ele perder velocidade Beleza, agora vamos pensar Vê se tem alguma coisa atrás Que eu posso fazer atrás aí Nada, né? Não, não tem Posso voltar pra cá Será que tem alguma coisa na moto? Porque a moto tá aí? Pera aí Vê se é uma coisa na moto Não, podia ser pra gente pegar a moto e ir embora, né? Não, então é aqui Ali mesmo Tenta de novo Tipo, umas três vezes Só pra ver se é na insistência Ah, não! Que tristeza, meu amigo Esse é o final mesmo Ele morre I'll be there for Ben I'll be there for you I'll be there for Ben Maluco, tem uma chave aí Tem um negócio aí pra tu desatar Minha chave? Isso Só pode ser com isso Tem que achar um nut Tô te falando, é isso Vê se é no... Da gasolina ali, ó Aí Caraca, escondidácio Porra, mas não dá pra ver aonde que tá o nut Mega escondido Aí, pronto Eu botei de volta Ah, Louren! Ah! Nossa, que bonito Engoliu Agora que eu vai acabar Sem asa, vai voar Ih, meu Deus, ele vai atirar Todo mundo morto, né? Ah, ah! Não tem nem onde se esconder Ah, pronto Aí, ó Pronto Eu pensei que você disse que essa coisa não podia mover Eu disse que não podia voar Eu nunca disse que não podia voar Ih, rapaz Lá vamos nós Ah, a gente já sabe disso Um Nós vamos matar todos nós. Sssh, Ben, doco. Como você pariu essa coisa? Do cockpit! Hum... Cuidado, Ben! Caraca, parabéns! Me cê! Nós só chegamos lá! Tem que haver um melhor rodo! Docozinho! Tanto muito para os controles. Eu poderia ter usado esses. Pera aí. Olha aí, pera aí. Tem uma tela. Decolagem em voo, aterrissagem e emergência. Emergência, né? É... Crise militar. Falha no motor. Perda de controle. Perda de controle. Sistema de asas. Sistema de freios! Freio de emergência! Aí! Ambos os freios! Freio paraquedas. Abertura total. Que pena! Ah, não! Não, caraca! Vai no freio, vai! Emergência. Perda de controle. Sistema de freios. Freio de emergência. Ambos os freios. Freio de trava. Não! Caraca, que que é? Perda de controle. Abertura de controle. Cima de asas. Não de freios. Inverter motores! Não tem motor! Não tem motor, cara! O que que essa parada tem que tá funcionando? Emergência. Crise militar. Crise militar. Não! 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 Ah, não! Agora é a gente! Ah, que morte horrível, cara! Again! É, Ara, calma! Emergência. Perda de controle. Falha no motor. Crise militar. Perda de controle. Sistema de asas, sistema de freio. Não tem asa. Não tem freio. Freio não tá funcionando. Paraquedas não tá funcionando. Freio não tá funcionando, a gente tentou? Tentamos. Tu vai pro extinto dos infernos também. Inverter o motor também, hein? Não, não, não. Nada disso. Navegação. Posição desconhecida. Direção desconhecida. Não, não. Nada disso. Nada disso. Como é que a gente para um avião que não tem asa? Ah, meu Deus do céu. Avião não tem asa, não tem motor. Como é que ele tá andando? Pra começar. Então é aí. Tem alguma coisa aí. A gente tem que pensar como é que a gente freia esse avião. Pré-código. Pureza. Corpo de código. Que que é isso? Salmão diabos. Que que é isso, cara? Que que porra é essa? É um código de autodestruição. Ah, tá. Sistema de asa, sistema de freio de navegação. Não, não tem asa. Se a gente não tiver arma. Não tem asa. Mas se a gente tivesse... Não tem asa. Não tem o que fazer aí, cara. Engata... Again. Peraí, vamos olhar de novo os menus. E vamos entrar nos menus. O que que não é óbvio que a gente tá fazendo que não é óbvio. A gente já foi em emergência. A gente já foi em voo, aterrizagem. A gente não foi em voo, né? Em voo, não fomos? Navegação pelo automático, entretenimento. Vamos ver o que tem em cada menu. Em decolagem. Decolagem. Aceleração. Flap Slam. Pós-decolagem. Configuração. Verificação de sistema. Três de pouso. Três de pouso! Baixa! Subir a três de pouso! Não! Subir a três de pouso, cara! Aterrizagem. Não, não! Desculpa! Volta, volta! Decolagem. Pós-decolagem. Três de pouso. Não! Cara! É agora? É... Decolagem. Pós-decolagem. 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 Trem de pouso. Subir trem de pouso. Ah, garota! Excelente! Pós-decolagem. Pós-decolagem. O que você fez? Ó, veio! Nossa! Ai, meu Deus, Fred! Fred! Eita! Nossa, eu lembro disso. Isso é muito lindo. Pós-decolagem. Impossível. Eita! Ben, Ben! Você está vivo? Eu sou, mas não sei sobre o Ripperger. Eu o vejo. Ele está todo frio. Climbe aqui rápido. Nada a ficar com medo. Ah, está com medo? Espera, só ir para cima. Cuidado, Ben. É claro, é claro. Vamos jogar o coelhinho dele. Ah, espera aí. Dá para entrar ali. Ah, então foi para o console. Mesma coisa? Menu principal. Coley Motors? Eles estão fazendo caminhão também? Menu de defesa. Menu do motor. O cara está pinturado ali. Ah, ligar o motor. Puta! Não! Não! Calma! 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 Que ódio horrível. Nossa mãe. E lá vamos nós? Menu principal. Defesa dos metradoras. Aí. Controle. Disparar. Disparar. Ah, olha aí. I think you just killed a seagull. Então, eu tenho que desligar. Desligar. Porque ela saiu, né? Ah! Ai, meu Deus. Só perdeu. É muito sofrimento. Ai, meu Deus. Já vamos nós? Vai. Menu de defesa. Metralhadoras. Controle. Desligar. É isso? Ah, zaga! Caraca, o cara não morre? Vai, filhão! Ah, agora morreu. Muito bom! Ae, vilões caindo de alturas. Puta, tem muitos anos de noventa, maluco. Ae, caraca, excelente. Excelente esse final. Caraca, maluco. Maluco. Uma facilidade. Não dava pra ir por cima mesmo? Deu peso, indo embora. Come back. We need your weight in the plane. A galera se... Ai, é legal, pela mão de Deus. É louco. Não, 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 cara! Que amor? Que amor? Meu Deus. Não! Meu Deus, eu não sei paz. Agora calma, vamos pensar. Vou pegar a moto. Vou pegar a moto. A moto, a moto. Wait, come back. We need your weight in the plane. Cadê a moto? A moto. Pega a moto. Pelo amor de Deus. Pega a moto. Ah, garoto! Como é que termina esse jogo? Putz, grila, que coisa linda. É isso aí. É pro Troton, meu amigo. Putz, grila. É isso aí. Caraca! Te amo, George Lucas. Puta merda, que foda. Olha, termina com... Nossa, mas tem 30 finais no jogo. É. Ele o jogou, por suas próprias regras. Ele era... um mistério. A maioria de nós. E ainda... uma inspiração... Não, é o enterro do Ben? Não, é o enterro do Corley. Ele nos deu liberdade. Ele nos deu poder. Ele nos deu poder. Ele nos deu wings. Não sabia. Father Torque? É o Father Torque, cara. Que foda. É o Father Torque, cara. Que foda. Padre de pistola na cintura. Padre canhoto. Canhoto, é isso aí. Caraca, que climão merda. Que exato. E agora ela virou... corporação. Esses irmãos falavam. É. Tá vendo só a vida de... Caraca, ela já tá mandando tudo. pessoalmente, para inspecionar essas partes. Eu sei. Eu sei. É o que eu lhe disse. Que poético. Esse não é o mundo dele. Não é o mundo do Ben. O mundo do Ben é asfalto e problemas. Sem capacete, o mundo dele é comer insetos. Isso sim. Vai ficar com o dedo... Dentes sujos de bunker mesmo. Caraca. Olha aí, cara. O Ron Connery morreu. Meu Deus. Que pena, cara. Não sabia disso. É isso? Aham. Ué. É isso. É isso. Pô, esperava a cena dele na Easy Rider agora. Aham. Olha aí. Pô, o cara foi para o pôr do sol, maluco. Bonito. Ah, bom. Agora, atenção. Espera aí. Essa calça não. É isso mesmo. Baram, 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 baram. Bom dedo na cara. Olha aí. Tava o toqueiro não é agora. Temos a sacar o toqueiro aí, galera. Hahaha. Tá gostado a tua mini-van também? Hahahaha. Hahahaha. Ah, Zagal. Ih, ó. Minivan é um ótimo carro. Hahahaha. Defendendo o mini-van no final. Totalmente. De... Hahahaha. Totalmente. Defendo demais. Hahahaha. Hahahaha. nunca me decepcionou na vida